Hoje os feirantes que trabalhavam na região da Praça João XXIII, que nós já mostramos do início do programa, também conhecida como Praça da Rodoviária Velha, estão começando a ser realocados para o mercado Balbano Franco, o mercado central de Aracaju. Quem está acompanhando esta situação é o repórter Ivaldo José, que já deu uma circulada hoje pela manhã ali na Praça da Rodoviária Velha e agora está aí no nosso querido mercado, foi comprar as roupinhas de Natal, não é Ivaldo? No nosso querido mercado Balbano Franco, é com você Ivaldo. Exatamente Fabio Henrique, ao todo 56 ambulantes serão transferidos aqui para o mercado Balbano Franco, isso gradativamente, a partir de hoje 13, estão credenciados 3 a ocuparem box aqui na parte superior, porque eles vão trabalhar com confecções e 10 vão ocupar a ala de hortifruti-grangeiros aqui do mercado, que é essa parte embaixo onde estão legumes, frutas, verduras, os box que estão vazios e aqueles duplos que estavam ocupados por comerciantes, uma das partes vai ser rateada com esses novos comerciantes aqui do mercado. Então, eu repito, transferência gradativa, 10 aqui para a parte de frutas e legumes e 3 para confecções, mas até agora nenhum deles apareceu e durante este final de ano, em janeiro, a Insurbe acredita que todos os 56 estarão acomodados aqui e a área do Luiz Garcia, lá na Antiga Rodoviária, ficando livre para o trânsito fluir melhor na área central da cidade. E repito, lá na Antiga Rodoviária, no Largo João XXIII, existe uma equipe da Guarda Municipal evitando novas ocupações. Fábio Henrique. Ok, Valdio Zé, que está mostrando aí esta bela imagem, né? É através do nosso querido Cleone Santos, essas belas imagens do mercado central de Aracaju. E quero chamar a atenção da Insurbe, que as pessoas mandaram para cá o WhatsApp pedindo para que a Insurbe faça a limpeza das ruas que ficam ali no entorno da Rodoviária Velha, onde estavam os vendedores ambulantes.